Queria agradecer por terem vindo aqui, principalmente os moradores que estão aqui mais próximos e que têm sujeitado a estas obras e à movimentação, muitas vezes maus acessos à casa, a eles agradecer por isso, pela disponibilização do espaço que muitos deles arranjavam e alguns tinham arranjado em frente às casas. Esta obra, em bom tempo, foi iniciada, para darmos uma entrada, já toda a população pedia uma entrada com digna ao Olho Marinho, em bom tempo que a Câmara, e aqui agradecemos, frotocolou esta obra com a Junta Freguesia, de forma a que fosse mais rápido iniciarmos e finalizássemos este troço desta obra, deste passeio. Fizemos, de facto, um conjunto de obras públicas nestes últimos anos, que nos permitiu, designadamente, a Escola Josefa, o pavilhão que foi recentemente inaugurado, o Parque Tecnológico, os edifícios centrais, fazer essas obras de milhões de euros, com trabalhos a mais igual a zero, o que em obras públicas é quase inédito fazer, de facto, esse tipo de obras. Esta obra inscreve-se claramente numa política que nós sempre dissemos, que a nossa intenção era aprofundar a descentralização de competências nas autarquias mais próximas, nas juntas de freguesia, é isso que temos feito. Hoje estamos a ver uma obra em que a Câmara fez um contrato interadministrativo para financiar a obra com base no projeto realizado também pela Câmara Municipal, no valor aqui de 32 mil euros, mas no conjunto destas deliberações de descentralização de competências de obras para as juntas de freguesia do Conselho, foram nessa altura deliberados a descentralização de meio milhão de euros em obras deste género para o Conselho. Isto inscreve-se também, obviamente, esta obra num velho sonho, que era, no fundo, arranjar a entrada da nossa casa e aquilo que hoje temos aqui, de facto, é a concretização de um compromisso que assumimos. Nós, nestes últimos dois anos, e tive a oportunidade de dizer isso na ocasião também do feriado municipal, entre muitas coisas, mas fizemos a requalificação de muitas estradas que já superam cerca de 30 quilómetros só em asfalto, mais saneamentos, mais um conjunto de outras obras e, portanto, fizemos-no por uma razão, é que temos conseguido equilibrar as nossas contas de tal maneira que nos permite, com as receitas próprias, sem receitas extraordinárias, investirmos, como investimos nestes últimos dois anos, mais de 4 milhões de euros em pequenas obras de requalificação urbana, acrescido, de facto, a mais mecânicos que temos descentralizado e humanos para as juntas de freguesia, acrescido de um valor que, efetivamente, temos passado, financeiro, para as juntas de freguesia. E aí E aí E aí